Sempre que llovê passeu Te desejava ponte em asas Vão voar que vão buscar Vão trazer o papel do meu Nunca te cansa De pensar na bo Noitiria Nha vontade de tocar O que se para De sonhar que vou Pra onde que vou estar Mente bailar Falta Que vou te fazer Som insábio Quanto te arruen Falta Que vou te fazer Só Deus sabe mal Que te fazer Estrelas nasceu Te lembran de pó Linda Tão linda Hoje Hoje Na minha quarto Te faz tanto frio Se congela Não creio Na minha pera Nunca te cansa De pensar na bo Noitiria Nha vontade de tocar Nunca te cansa De sonhar De sonhar que vou Pra onde que vou estar Mente bailar Falta Que vou te fazer Som insábio Quando te arruen Falta Que vou te fazer So Deus sabe mal Que vou te fazer So Deus sabe mal Oh Oh Falta Que vou te fazer Que vou te fazer Sou insábio Sou insábio Sou insábio Falta Oh Falta Que vou te fazer Que vou te fazer Tá doer Yeah Dizem Logo Melo Logo